Falando de moda aqui na Alubra em Ribeirão Preto e hoje trazendo uma marca maravilhosa com 50% de desconto, Mames? Exatamente, esse mês de janeiro é aquele mês muito bom que as marcas estão em promoção e hoje a gente vai mostrar pra vocês a Always Love com 50% de desconto. São peças lindas, coloridas, que trazem aí um mix muito bacana, todas elas se compõem entre si, então por exemplo, aqui a gente tem uma família que se você quiser compor, por exemplo, esse top lindo, pra você compor com o blazer, forma um conjunto muito bonito. Na hora de montar com jeans, com uma básica, um conjunto desse, a pessoa tá pronta, tá arrumada. Exatamente, esse é o chamado blazer de verão, porque ele é leve, as cores são de verão, os tecidos são de verão e você pode compor fazendo um look total da mesma cor ou com calça jeans, com shorts, branco, fica super bonito e tá pela metade do preço. Veja bem, ele já tinha um preço legal, ele custava R$ 469, tá R$ 234,00. É um blazer, gente, é um blazer, Lênin, é R$ 234,00, que você pode dividir em até 10 vezes. Olha isso, em 10 vezes e a gente não para por aqui. E tem uma coleção linda, com umas estampas lindas, os tecidos lisos pra compor a estamparia, então aqui, gente, tem umas peças bonitas, tem regata, assim, por exemplo, com uma manga. Enfim, dá pra fazer jogo com muitas peças, as peças todas casam entre si e uma saia dessa, lindíssima, ela é um transpassado também pela metade do preço? Também pela metade do preço. São cores alegres, cores vibrantes, pela metade do preço. Essa saia, por exemplo, custava R$ 369, tá R$ 184,00. Essa, por exemplo, é em tom de um amarelo, um amarelo dourado, mas tem outras cores e todos os tamanhos. Maravilhosa, linda. Agora eu vou trazer aqui pra vocês um vestido. O preço da Always Love realmente é um preço muito bom. Você veja que os preços de etiqueta já eram bons preços e agora pela metade. Nem se fale. Esse, por exemplo, é um vestido lindo. Olha o decote desse vestido. Maravilhoso. No corpo deve ficar lindo, né? Ele é muito bonito, muito confortável. Esse, por exemplo, é num tecido super gostoso. É uma viscose com toque muito suave. É um animal print que vem numa outra leitura. Os aviamentos sempre muito bem acabados. Esse custava R$ 369,00 e tá R$ 184,00. Quer dizer, 10 vezes de R$ 18,40,00. É a hora de aproveitar a promoção. Maravilhoso. E tem um outro vestido aqui, gente. Essa estamparia, gente. Segura aqui esse vestido. Olha que estampa linda, 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 gente. Aqui é um macacão e aqui é um vestido. Exatamente. Esse vestido lindíssimo, olha. Ele custava R$ 469,00. Tá R$ 234,00. Tudo isso é Always Love. É aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com São José.